Rapaziada, o áudio tá meio estranho aí no começo, mas já normaliza, beleza? É isso, vamos pro vídeo. Opa galera, beleza? Meu nome é Reus e hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês. E rapaziada, tranquilo? Aqui quem fala é o Hamilton, mano, ficou muito ruim, mas continua, vai. Bora, bora, rapaziada, eu nem vou cortar esse negócio. E hoje, rapaziada, vai aqui com o Hamilton na mesma calça que ele. A gente tentou 15 vezes não, vai. A gente não tentou, relaxa. Então, rapaziada, hoje eu vou entrevistar o Hamilton, o Hamilton, pra quem não sabe, tem um canal. Aprende o seu canal aí, Hamilton. Então vai estragou de novo, enfim. Não, meu canal é um canalinho desocupado, que não dá pra fazer, fica farmando igual o Luke e é bonzinho no PVP, mano, é isso. Moleque, eu amei isso, você descrever meu canal junto, é isso. E é o seguinte, rapaziada, tô aqui com o Hamilton, a gente vai fazer algumas perguntas. Acho que a pergunta que a maioria de vocês querem saber. E a gente vai tentar fazer algumas traquinagens, a gente vai conversando, no meio da conversa, a gente vai fazendo isso. E é isso. Que bom, né, mano? Se a gente não conversa, não conversa com o Hamilton. É o pior. A gente quer saber que ele não selecionou, tá? Porque o cara é muito preparado pro vídeo, mano. Moleque, moleque. Ele só chega e faz. É, chama o moleque, a gente faz. Tem que ser desenrolado, né, Hamilton? É isso. Já tiramos 5 PVP, não vou falar o resultado, né, Hamilton? Opa! Ah, olha, olha, olha. Tem que falar que eu ganhei, mano. Não, não, não. Não, não, não. A gente errei isso. Aí eu vou ter que falar, não. Quantos de quantos? Quantos de quantos? Falou que eu ia falar o resultado, tá ligado? Aí, rapaziada, ele ganhou o PVP de 3x2, viu? É isso. É, então eu não vou falar o resultado, entendeu? Não, mas quando tu fala assim, galera, eu vou pensar, caramba, tu perdeu, mano. Por isso que tu não vai falar. Não, não, sai dessa. Vou falar que eu ganhei. Se quiser, eu falo que foi 3x2, foi acirrado, mas eu ganhei. 3x2, 3x2. Beleza, rapaziada. Moleque jogou o Fino. E é isso. Bom, Hamilton, ele joga de Flowers, moleque joga... Você joga desde que update, o 2, não é? De Flowers? Não, desde que... Ah, de Flowers, mano, acho que eu jogo desde o... Não, desde o 3. Desde o 3? Desde o Napitone, antes disso eu não jogava com Flowers, não. Eu jogava com Black Lion, muito diferente do como antigão, hein? Ah, da hora. Rapaziada, pra quem não sabe, eu aprendi a jogar de Tori com ele, e hoje estou na Tori mais Fishman, então, como Hamilton. Olha aqui, cara, tchau. Tá indo e errou, mano. Errei, ai meu Deus do céu. Daí, ele que me ensinou a jogar de Flowers, né? Cara, eu nem sabia disso, mano, mas que bom, velho. É... Pode apagar agora, tá? Pelas aulas. Ih, ó lá! Ih, ó lá! Não tá sendo pago, não? Pagamento atrasado, vem com juros, tá? Ih, ó lá! De quanto tempo juros? Ah, mano, aí vai de seu coração, né, mano? Quando foi que você achou que eu comecei a ensinar? E se eu... E se eu... E se eu tiver coração? Aí é tenso, mano. Coração de gelo. Aí vai sair de graça. Entendi, entendi. Que é um beijo? Que é isso, velho? Eu tenho Flowers aqui pra te dar um... Quer se apaixonar comigo? Mano, bora pra esse papo aí, velho. Volta pro vídeo aí, mano. Não entendo você não, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou sair daqui, mano. Sou grande. Que é isso, velho. Tá, bora lá, rapaziada. Bom, vamos fazer já as perguntas que vocês queriam fazer. Perguntei lá o que vocês queriam fazer. E, rapaziada, primeira pergunta que o pessoal me enviou foi o seguinte. Hamilton, quando você chega na escola, se é um youtuberzinho também inscrito, já é famosinho. Quando você chega na escola? Você é, sei lá, estrelinha, não a sua personalidade, mas o pessoal te trata como estrelinha ou fala, caralho, ele tem canal de 30 mil inscritos? Então, velho, depende, mano. Ah, os moleques do sexto ano, conta. Tá secanagem, secanagem. Tipo assim, a galera conhece o meu canal, tá ligado? Nossa, muito boa essa pergunta, na verdade, velho. Tipo, me trata até um pouco diferente, no geral. Mas a maior parte da galera de lá não joga muito, pelo menos na minha sala, próximo de mim, não joga muito. Então, eles sabem que eu tenho um canal, eu considero como se fosse um youtuber. Só que, tipo, eles não, sei lá, me tratam tão diferente assim, até porque eles não conhecem o conteúdo que eu faço, entendeu? Pra eles eu posso estar gravando, sei lá, mano, pegadinha do zóio e eles não sabem, mano. Então... Não sei se eu falo que você é youtuber, tem 30 mil inscritos e é isso. É, tipo, então, os caras lá conhecem, tanto que tem, tipo, primo de amiga minha e tudo mais, que assistem o meu canal. Mas, no geral, não me tratam muito diferente, não, velho. Glória a Deus. E o menino vai mostrar o rosto aos... 15, 16 anos? É, 16. Daqui a uns dois meses aí, mano. Por sinal, quer que eu te mostre primeiro, velho? Oi? Quer que eu te mostre primeiro, mano? Ah, eu quero, cara. Ele pediu pra acordar essa parte que ele mostrou o rosto, por causa que ele quer deixar em suspense, hein, rapaziada. Mas eu já sei o rosto dele. Bom, rapaziada, outra pergunta que o pessoal tava querendo que eu falasse, eu não achei muito da hora, mas o pessoal queria muito que eu perguntasse a ele, é... Hamilton, você teve alguma inspiração, uma inspiração, uma inspiração pra criar seu canal? Eu disse que isso aí foi pra lembra, parece a minha. Dério, tipo, inspiração, inspiração, tipo, ah, eu quero ser igual a esses caras, não, não cheguei a ter. Mas eu tinha, lógico, os youtubers que eu, tipo, já acompanhava até pra trás, tipo, em li, eu assisti quando eles tinham uns 11 anos, tá ligado? Eu comprei, né, assistia de vlogs for isso também. E aí, velho, tipo, eu pensei, ah, mano, vou criar um canal de Roblox, entendeu? Só que, digamos que não foi exatamente inspirado neles, porque eu não planejava fazer um canal de vários jogos, entendeu? Planejava gravar, porque eu tava gostando na hora, e é isso. E agora, olha onde chegamos, né, meu amigo? Não, ainda tamo no início, pô. Tamo subindo, calma lá. Tamo subindo, tamo subindo. Perto de mim, não muito, mas é isso. E, ô, Hamilton, por que que você quis ter um canal no YouTube? Você falou que é por causa que você gostava dos jogos, mas por que que você quis ter? Deixa eu te falar, velho. É um motivo muito nobre, tá ligado? Basicamente, mano, eu vi que eu tava sendo completamente vagabundo, tá ligado? Eu basicamente só jogava o dia todo na época. E, tipo, eu não fazia nada além disso, só estudava e jogava, mano. Eu pensei, velho, eu tô gastando 11, 12 horas aqui na... Nossa, não pode falar isso no vídeo, né? Na época lá da quarentena, lá, que, tipo, tava todo mundo de férias, entre aspas. Aí eu pensei, velho, isso nada pra fazer. Eu tô só gastando tempo jogando pra caramba, pelo menos fazer alguma coisa que preste, velho. E eu sempre gostei muito, que, tipo assim, eu sempre fiz um explicativo. Eu sempre joguei os jogos, traguei a RDI, pra pegar todo o primeiro pra meus amigos, entendeu? Então, a minha ideia é fazer a mesma coisa, só que agora com os inscritos. E, como normalmente eu sou um pouquinho bom nos jogos, velho, eu gosto de mostrar que eu jogo bem, tá ligado? E daí eu criei o canal, velho, pra ajudar a galera e pra mostrar as habilidades, que não são tão grandes. Da hora, da hora. Gostei, Hamilton. Doido, você sabe que você tem bastante influência aqui no mundo do GPO, né, mais ou menos. Ah, tipo, eu sei que a galera me conhece, tá ligado? Aham. O que que você não gosta, sei lá, de... Você não entra no Trade Hub e começa a falar com o pessoal? Você faz isso bastante? Ah, velho, tipo, mano, eu fazia um pouco, só que eu não gosto muito, porque eu não gosto muito da despedida, velho. Eu fico me sentindo muito mal, os caras querem continuar conversando, tá ligado? Pra ele sair, aí, sei lá, mano, ficou vergonha, tá, mas eu prefiro não fazer, entendeu? Ah, só pra dar um contexto, agora ele tá falando sobre a comunidade, beleza? Vamos voltar pro vídeo. Mano, muita gente, tu deve saber também, muitas vezes, tu tá jogando na arena, jogando de... Boa, tu não tá jogando, tipo, o TryHard, né? Tá vendo um vídeo no YouTube enquanto tu joga, tá ligado? E aí, velho, se por acaso tu perder uma partida na arena, o cara posta print no meio mundo de lugar, mostrando, nossa, ganhei no meu gameplay, tá ligado? Então, isso é algo que é bem, bem chatinho aí, de ser um pouco conhecido na comunidade. Mas também, isso eu faço bastante, velho. É, o Top Global, o Alto Hero, que eu tava falando, ele falou que tem o mesmo problema. Tem um pessoal que ele posta, que postou vídeo dele, que ele perdendo, né? Daí, cara, isso daí todo mundo perde, né? Daí ele... Mas por que que os caras fazem isso? Daí, rapaziada, não faz não, se vocês verem, beleza? Mas ninguém ganha 100% das vezes, tá ligado? Pra menos que eu seja o Technoblade, mano, você vai perder alguma hora, tá ligado? Normal, velho. E aí, tipo, e muitas vezes também, porque, mano, 99% das vezes a galera não tá, tipo, 100% concentrada, não tá jogando dano sangue ali, tá ligado? Tipo, eu jogo deitado, eu vendo o YouTube no Picture-in-Picture e metade da tela é o YouTube, tá ligado? E a outra eu jogo nada, mano. Então, tipo, acontece muito, as pessoas perderem o concentrado total, ou, sei lá, ser surpreendido, entendeu? Então, não é porque ele perdeu uma vez que, sei lá, o outro é melhor do que ele, ou que o cara não joga bem, tá ligado? É isso. Entendi. Da hora, Hamilton. Bom, rapaziada, o Maxed, ele falou pra perguntar qual que é a cor da geladeira do Hamilton. Qual que é a cor de sua geladeira, Hamilton? É, tipo, preto com cinza, tá ligado? Preto com cinza, moderna, moderna. É isso. Vamos pra outra pergunta. Ô, Hamilton, tem um cara que acabou de me perguntar, então, eu queria perguntar pra você, como que, inicialmente, você divulgou o seu canal pra estar do jeito que tá agora? Divulgo... Mano, eu não divulguei meu canal, velho, eu fui gravando, até dar bom. Ah, entendi. O YouTube te divulgou. Não, acaba que quando você começa a postar diário, como eu já falei, o mais importante é a frequência, né, velho? Quando você começa a postar diário, o próprio YouTube te divulga, velho. E a parada é você sempre buscar conteúdos novos, ou conteúdos que ninguém gravou ainda, tá ligado? Que, normalmente, é o que mais dá certo. Daí, vai pegar, viu, velho? Eu não, tipo, sei lá, fui em um canal grande, comentei, tipo, de coisa, não, velho. Nunca curti muito isso, não. Entendi, entendi. Da hora, da hora. Bom, rapaziada. Vamos ver mais uma pergunta pra fazer pra ele e a gente já encerra o vídeo. Rapaziada, só pra acabar o vídeo, vamos lá. Ô, Hamilton, como eu farmo danjo, né, como vocês viram no vídeo, eu expliquei o melhor método pra vocês conseguirem qualquer fruta, qualquer logia no jogo, né? Eu queria perguntar pra você, ô, Hamilton, qualquer item, né, como que você faz pra conseguir seus itens? Você farma mais danjo ou farma mais boss até conseguir? Cara, eu farmo muito mais boss. Danjo eu quase não farmo, cara. Querendo ou não, depois que eu peguei a Tori, eu nunca troquei nessa conta, velho. Só criei outras, então eu não vou muito atrás de logia, velho. A cara do tipo, eu procuro mais, é só ter todos os itens de boss pra, tipo, ficar no método do PVP, né? Ficava no método, porque agora eu não tenho um crack em suurdo, algumas coisas eu não tenho porque eu não tenho atrás, entendeu? Mas você acha... Mas você acha a Tori... A Tori não. Você acha que é mais fácil pegar item por boss ou item por fruta? Dropando fruta, daí você troca, entendeu? Cara, mais fácil é mais fácil pegar, eu acho que pegando fruta e depois trocando, tá ligado? Porque você tem que trocar muito fácil, mas no geral eu prefiro matando os bosses mesmo. É mais divertido, né? É divertido, não sei, mano. Acho que eu tenho preguiça de trocar. Mas é fácil, mano. É, tipo isso, eu não sei por que não, velho. Mas eu prefiro ir matando os bosses mesmo. Normalmente eu mato sozinho também, porque, sei lá. Você mata sozinho, é. Ah lá, o moleque é um psicopata, ele mata Jester na Black Lag. Ai, meu Deus do céu. Eu vou chamar um de você pra matar um crocodão na Black Lag, pode ser? Ai, é tenso, mano. Eu e você. Eu e você eu vou chamar. Eu vou tentar depois ainda, velho. Tentar gravar um vídeo no meu canal, matando ele só. Se eu vou conseguir, mano. Mas tentar eu vou. Ah, qualquer coisa me chama que a gente tá lá. É isso. Não, beleza. A gente apanha junto. A gente apanha junto, pode deixar. Tomar só a areia na boca, é isso. E é isso, Hamilton. Você tem alguma coisa mais pra falar? Mano, foi muito da hora, velho. Aparecer aqui, acho que essa é a segunda vez que eu sou meio que entre aspas entrevistado, tá ligado? Eu achei da hora, velho. Mas que a gente é muito organizada, né, mano? A gente viu que tu tinha todas as perguntas na ponta da língua desde antes de eu começar. Sem dúvida, né? Pelo amor de Deus. É, então foi. Claro que eu tinha, né, rapaziada? Vocês acham mesmo que eu ia fazer um vídeo sem preparação? Pelo amor de Deus, né? Eu gostei bastante. Foi muito legal o X1 também, que eu ganhei. De 3 a 2. E olha lá! Olha lá! Safado! É isso, mano. Eu gostei, velho. Tô junto. Ah lá! E é isso, rapaziada. Bom, foi 3 a 2 pra mim, né? Né, Hamilton? É, confia que eu trouxe o 4 a 3. Confia, confia. E é isso, rapaziada. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero bater um pouquinho no Hamilton. Pera aí. Oxe, sai fora, mano. Sai fora, sai fora, sai fora. Era só isso que eu queria fazer mesmo. É isso, cara. Que baixaria é essa, mano? E é isso da... Ai! Não! É isso, rapaziada. Estamos numa zona de guerra aqui, ó. Tiroteio. Tiroteio que é isso, mano. A gente saiu do Greenpeace e foi pra... Rio de Janeiro, é isso. É isso. É isso, rapaziada. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Basta lá no canal do Ramiro. Tô participando o meu também. É... Se inscreve, dá like e valeu. Falou. E para com isso que eu nem prestar atenção no PVP tô. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.